É o único pinta campeão do festival! É o único campeão do centenário! É o único 32 vezes campeão do festival! E vai ser 32 de verão! E são o melhor pôr do mundo! Pôr em bola! É o único pinta campeão do festival! 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí